Olá, meu nome é Miúcha, sou discente do curso de Pedagogia da Faced e venho falar um pouco sobre o projeto que eu e minha turma do componente curricular EDC 267-T02, Educação Ambiental, desenvolvemos ao longo do semestre 2022.2, com orientação das professoras Patrícia e Rosileia. Inicialmente, nossos encontros ocorreram em sala de aula e nós tivemos a oportunidade de fazer uma vistoria no campus e verificar como estava sendo o descarte do lixo e se esse descarte estava sendo de maneira adequada. Bom, nos deparamos com algo que chamou a atenção, que foi o descarte inadequado de bitucas de cigarro. Então, devido ao número de fumantes, a gente conseguiu verificar que essas bitucas estavam sendo descartadas de formas incorretas e logo pensamos na alternativa para poder dirimir esse problema. Então, verificamos que existem as bituqueiras, são locais adequados para o descarte, porém a gente não tem a presença de bituqueiras no campus. Então, verificamos uma alternativa que era a utilização de uma matéria sustentável, no caso bambu, para realizar a confecção de uma ecobituqueira. Essa ecobituqueira é um espaço adequado para o descarte desse material, dessa bituca, a fim de evitar que ela contamine o solo e possa também ser um foco de incêndio. Então, tivemos a orientação da professora Patrícia e em seguida tivemos a orientação da professora Rosileia. E aí, conseguimos contatar a Sumai, a Sumai forneceu o bambu, que é a matéria-prima principal e durante os encontros a gente foi confeccionando as ecobituqueiras. Utilizamos furadeira, serrotes, lixa, utilizamos tinta, arame e também a abraçadeira para poder fazer a prensa do material e colocá-lo em dois ambientes. Bom, inicialmente, esse projeto visa proporcionar, sensibilizar os fumantes para que realizem o descarte da bituca de cigarro em um local adequado. Porém, é importante ressaltar que não estamos promovendo o consumo do cigarro, mas sim o descarte consciente e diminuir os impactos ambientais causados por esse micro lixo. Música 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 Música